Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? E a nossa energia para essa terça-feira, dia 27 de julho de 2021 é, amados, carta da aliança, terça-feira aí de assinatura de contratos, de novos relacionamentos, de você buscando os parceiros ideais da vida de vocês. É o momento de vocês aí verem a vida não só sozinho, mas virem a vida com uma parceria ao seu lado. Então, esteja aberto para conhecer uma pessoa, para conhecer um novo emprego, para conhecer um novo parceiro de negócios, tá bom? Uma terça-feira muito abençoada para todos, um beijo enorme e up, tchau!